No Youtube, tudo bem com vocês? Oi, fiquem aí que nós vamos fazer esse bolo colorido com a Lelê. Vai rodar a vinheta e depois vamos passo a passo. Agora vou pôr o outro. Agora a gente vai pôr dois copinhos de farinha de... Fala um. Agora a gente vai pôr dois copinhos de açúcar. Fala um. Um. Dois. Olha. Agora a gente vai pôr... Agora a gente vai ligar o fico-tico-ficador. Uma colher de faro menos. Mexe bem. Mexe bem. Dá uma piscadinha aqui para os inscritos. Agora a gente vai pôr um pouco. Fala, vamos mexer um pouco. Vamos mexer um pouco. Quando assar e cortar vai ficar lindo, né? Precisa de mais chocolate, Lelê? Sim. Precisa por todos. Manda. Uhul. Agora olha para mim com aquela cara de satisfação. Vai ficar tão bom esse bolo. Agora a gente vai mexer novamente. Mexer novamente, isso. Fala assim. Agora vocês liguem o forno. Fala. E leve para assar a 180 graus. Do cobertor de chantilly. A minha mãe é chantilly. Agora a gente passa, passa. A gente põe brigadeiro. Olha aí. Isso. E chocolate. Vamos. Bora lá. Tá gostoso, Letícia? O bolo que você fez? Muito colorido. Fala beijo. Até o próximo vídeo. Nem fala. E aí E aí E aí Obrigado.